É que no nosso reino, até os nossos filhos, né, começam a se tornar uma outra coisa, é um conceito consensiológico no nosso reino, né, a maneira com a qual a gente administra os átomos, as moléculas, tudo isso vai ficando tão acessível, tão, os filhos começam a vir de referências consensiológicas, às vezes o seu, um discípulo seu vai ser um filho seu, você vai ver que, puta, olha, o que você ensinou, o que você fez, o que você, uma experiência que você teve criou uma certa, um vislumbre da realidade, que é aquela personalidade ali, ó, puta, fui eu que fiz, quando eu escolhi aquilo, mergulhei naquilo, senti aquilo, criei aquela reação ali, que é aquela pessoa ali, ó, é assim que os deuses iam se sentindo, né, é assim que as experiências centrais vão se sentindo conforme reagrupam os perdidos, né, porque vocês são a voz que gera o eco, né, a referência central. E a tentativa não é acumular tantos em poucos, em um, na solidão divina, não, o objetivo é contrário a isso, é transformar um, poucos, em muitos, esse é o objetivo de Deus, o resto ele já tem. E foi isso que ele fez na cruz, né, o processo, o sofrimento, ó nós aqui, tantos giros ao redor de nós mesmos, capturando os, 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 os diversos pontos do degradê, todo, toda a degradação acumulando, trazendo de volta pra nos reunirmos de novo, na, na verdade inegável, né. Imagina, tem tempo ainda, vai, cada um vai na paz de Deus, mas, quer dizer, depende, né, é relativo. É, pra gente é eterno, né, o sol nunca parou de nascer, a gente nunca parou de arrebatar, é que vai mudando quem olha de baixo pra cima, né. Ah, o que, a gente só mantém a espiral, o processo é esse, entender isso é angustiante, aí você quer voltar pra solidez. Esse é, por isso que senão ninguém reencarnava, se fosse tão bom, ninguém voltava pro teatro, ninguém ia querer. Claro que tem o peso do quântico, ai meu Deus, que ilusão, que da agonia, da síndrome do pânico, o tempo é ilusão, meu Deus, ah, você quer voltar e acreditar na ilusão, era melhor. A gente entende, ainda bem, também, se não, quanto de gentalha encheu nosso saco no dévico, né. É, e às vezes conseguem, aí Satanás até pula no inferno, fala, cê é louco, Jerônimo, vocês estão aqui, eu vou embora. Credo, que horror, né. É, tô zoando, né, mas é quase.